Para meu amor eu não me canto Entrou pelos canos Você só fez maldades ao meu coração Cortando horror de raizão Não disse não Essa minha paixão Doente por você Não fez eu ficar lutando Deixando você de lado agora Eu não tinha esquecido você voltar Para meu amor eu não me canto Você nunca tomei o canto Para meu amor eu não me canto Você está jantando Quero agora dizer Não amo Não quero não me canto Não quero você Parceria Porque você engana Para meu amor eu não me canto Para meu amor eu não me canto Você está jantando Não vai me canto Não vai me canto Para meu amor eu não me canto Você está jantando Não vai me canto Para meu amor eu não me canto Para meu amor eu não me canto Obrigado.